O DJ que trabalha vestido de ET não revela sua identidade. Isso faz parte do trabalho dele. No dia 6 de setembro do ano passado, o DJ ETzinho foi convidado para tocar numa festa de som automotivo numa chácara na saída de Nerópolis. Enquanto aguardava para começar o show, a Polícia Militar, a Guarda Civil Metropolitana de Goiânia e equipes da Prefeitura chegaram para uma fiscalização depois de uma denúncia de que a festa seria clandestina. O vídeo, divulgado após a operação, mostra como foi o trabalho realizado pelas forças policiais. DJ ETzinho conta que houve uma abordagem e todos os homens que estavam na festa foram colocados no chão. Ele ficou sob a responsabilidade da Guarda Civil. Nesse dia eu estava com outra roupa que só vai até a barriga. Tipo, sobretudo, mas a parte da frente só vai até a barriga. E onde eu estava deitado no formigueiro era a parte da barriga. Então começou a me vingar na minha barriga. Aí eu solicitei que eu trocasse de lugar porque eu estava sendo vingado por formigas. E esse GCM veio e pisou no meu pescoço, sabe? Ele diz que não conseguiu apresentar os documentos porque estavam no carro e foi confundido com um criminoso. A minha roupa não tinha bolso e como eu pulo muito e vou tocar e tal, e eu estava em um evento, não tinha como eu deixar meus documentos ali à deriva. Então eu deixei no carro. Mas em momento algum ele se propôs a me levar no carro para buscar, que a minha esposa estava no carro na porta do evento. E sofri uma série de tortura, me acusaram de homicídio, falaram que ia me matar. Em seguida, os policiais militares confirmaram a identidade de DJ Etezinho e explicaram para os guardas que eles estavam errados. Esses policiais me liberaram, mesmo contra a vontade dos guardas, porque eles ainda não queriam me liberar. E eles falaram, vocês estão criando um problema à toa, esse rapaz não é o que vocês estão acusando. Depois dessa abordagem considerada desastrosa, os guardas ainda retiraram a máscara do DJ Etezinho. É um objeto muito pesado e valioso. É o objeto, o instrumento de trabalho dele. Ele conta que comprou essa máscara nos Estados Unidos pelo valor equivalente a 3.500 reais. Ele conta também que essa máscara foi jogada aos cães da corporação que estavam ali no dia do evento participando dessa operação. Os animais rasgaram a boca da máscara e danificaram a região do pescoço. Ele ainda teve que gastar mais o mesmo valor, cerca de 3.500 reais, para comprar uma nova máscara e continuar trabalhando. Chutaram a minha máscara como se fossem bola de futebol, sabe? E em um certo momento, o cachorro da GCM chegou cheirando a minha máscara e eu falei, cuidado com o cachorro, essa máscara é meu objeto de trabalho. E o cachorro começou a bocanhar a máscara e sacudiu, sabe? E eu falando, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, eu só tenho ela para trabalhar. E eles ficaram rindo, falando que eu não precisaria dela, que eu ia ficar um bom tempo na cadeia e que eu não ia mais precisar dessa máscara. Ele ainda foi obrigado a gravar esse vídeo enaltecendo o trabalho da polícia no dia da festa. Mesmo fantasiado, é possível perceber o quanto ele está constrangido. É, Cambada. Se for fazer festa sem autorização, não faz não, porque a polícia de Goiânia está em cima. Nesta semana, um ano e dois meses depois do episódio, a justiça determinou que DJ Etezinho receba uma indenização de 20 mil reais do município de Goiânia e da Guarda Civil Metropolitana por danos morais. A juíza Flávia Cristina Zuzza destacou que, mesmo que o DJ não tenha apresentado os documentos solicitados, não é justificativa para submeter qualquer pessoa a tratamento degradante e vexatório, em especial, ser conduzido e obrigado a se sentar sobre um formigueiro, configurando verdadeiro ato criminoso de tortura e que a autoridade pública deveria ter conduzido o autor a uma delegacia. A própria justiça viu que os danos que foram causados ali estavam bem claros, então foi indiscutível. A GCM até tentou se justificar com alguns argumentos de que a culpa seria da própria vítima, o que a gente rechaçou totalmente, e no final a gente teve então essa condenação de danos morais em 20 mil reais. Antes de ser DJ, ele fazia esses vídeos com dublagens para a internet. Foi aí que começou a ser chamado para animar festas e teve a ideia de se tornar DJ. Hoje, dá até aulas sobre a profissão. Já tive alguns alunos, inclusive uma DJ que está estourada aí no Brasil, a DJ Nath. Ela está em São Paulo e graças a Deus ela passou por mim, teve o meu trabalho nela e onde ela toca, o pessoal fica muito satisfeito. O interessante é que o DJ E.T. não toca só para adulto, não, ele vai tocar para criança também. A meninada não fica com medo dessa máscara, dessa roupa, não? Ou eles percebem que aí dentro tem alguém muito bacana? O legal das crianças é que eles conseguem ver o coração de quem está na frente deles, entendeu? Então, além da aparência, eles enxergam o meu coração e em seguida me dão abraço, falam que gostam de mim e é uma alegria só. DJ E.T. espera que haja alguma punição para os guardas que participaram da abordagem e diz que não pretende parar de trabalhar como DJ. É o que eu amo, é o que eu vou continuar fazendo. Ninguém vai ser capaz de me parar, ninguém vai ser capaz de me conter dentro dos parâmetros da lei. Então, eu vou continuar.